A gente fala agora sobre uma história triste de uma brasileira de 36 anos que morreu após atravessar ilegalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos na última quinta-feira. Márcia Cristina Dutra era natural de Caratinga em Minas Gerais, ela tinha asma e faleceu após passar mal durante o trajeto. O corpo de Márcia foi encontrado por socorristas da Califórnia, já em solo norte-americano e segundo informações da família, pessoas que a família não sabia que o trajeto era tão longo para poder chegar até os Estados Unidos. A família nesse momento faz uma vaquinha para tentar trazer o corpo de Márcia de volta ao Brasil. Muitos brasileiros saem do Brasil tentando buscar uma vida melhor, a gente acompanha uma imagem agora de algumas pessoas que tentam fazer essa travessia, muito longa, às vezes tem rio, a temperatura nesse momento está muito elevada nos Estados Unidos e muitas pessoas chegam a passar mal e como o caso da Márcia tinha asma, acabou desmaiando e não retornou mais, acabou falecendo, infelizmente. E lá mesmo os corretos deixam, eles não se preocupam com isso não, você parou no meio do caminho, adoeceu, não consegue andar, pode entregar a alma a Deus que eles vão embora, eles não querem nem saber, então é importante isso e as pessoas antes de fazer esses pacotes, né, tomem cuidado com isso, darifiquem, inclusive, porque lá tem que andar e muito, viu? E é subindo e descendo o tempo todo. Lamentável.